Que diversão, agora a gente vai andar no carrinho. Olá, gente, que é o caminho. Hoje a gente vai jogar um jogo, um jogo que você vai. A gente vai jogar jogos de montanha-russa. Olha, passou uma montanha-russa aí que não vai lá. Oxi, cuidado de abocabeira no buracos aqui, ó. Toma. Eita. Agora eu vou botar de abocabeira no buracos, agora eu não vou botar de abocabeira no buracos. Eu vou andar, não. Oxi, tem uma pista aqui. Oxi. Caraca, caputu. Caraca, chega. Eita, poxa. Caramba, olheu um tanto de trilho que falta. Passa uma meia hora jogando esse jogo aqui. Só pra chegar no bem confortão. É, o carro não capota não, igual aquele jogo lá, gente. Capota nunca. Eita. Eita. Conseguiu. Olha. Calma. Queria ir lá, calma. Depois a gente dá de abocabeira no buracos. Bora ver o que tem dentro do buracos. Tem nada. Voltei pro início de propósito. Gente, olha o que aconteceu aqui, gente. Vixe. Como é que tem letra esses carros? Ainda bem. Peguei o carro com os outros. Peguei o carro com os outros. Aê. Aê. Eita. Caputou aqui, menina. Coitada da menina, cara. Coitada. Coitada. Olha, tá de abocabeira no buracos aqui, olha. Fica vendo. Vai. Ei. Menina, tá de abocabeira no buracos aqui. Bugou tudo. Bugou tudo aqui. Eita, tá bloqueando aqui. Peraí. Peraí. Que bugou aqui. Bora, galerinha. Bora, galerinha. Uma pessoa e duas mulheres lá. Peraí. Travou aqui do nada. Tamo roubando, gente. Gente, não vamos dar de abocabeira no buracos. Não, rapaz. Travou tudo. Eita. Eita, 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 eita. Eita, lasqueira. Vou tentar roubar o meu carro. Eita aí. Ah. Peraí. Peraí, 95 aqui, né? São gentil aqui. Vai. Não vai de abocabeira no bugueiros, hein, mulher? Não vai de a boca virar no bulguero Tudo nada Legal, né, gente? Olha ele sozinho Por enquanto eu vou fazer o desenho Não Toma, sai Vou fazer nada, gente Ficar até esperar Ficar aqui até esperar Voltei Eita, eu vi o carro aqui Eita O carro quase não caputou aqui, olha Papadran, tudo da casa Olha, o Bencon tá vindo aqui O Bencon tá vindo aqui O Bencon É Bencon é amiga Daquela menina lá O que será que ele vai fazer comigo? Será que ele vai mandar uma mensagem? Tô lascado Eita, menino Menino tem a boca virando a mulher O Bencon e o Bencon O Bencon O Bencon O Bencon Eita me seguindo e bem o meu carro aqui bem com o bem com a filha de trilha que falta ainda caiu bem com bem com caiu eita peito Eita, 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 eita Meu Deus, vai demorar tanto aqui Pra usar aqui até Quando chegar naquela espada aqui Olha, tem uma surpresa lá Falei que quando chegar Vai naquela espada lá Então tá, tão chegando naquela surpresa lá Meu Deus, gente, vai demorar tanto aqui Vai demorar tanto Tão chegando na espada e na surpresa também Chegou a hora, gente Eita, meu cabeça não passa Oxi, oxi, oxi Oxi O cabeção passou aqui Meu cabeção Oxi, gente Quebrou o crânio Estou chegando na surpresa Olha Tem carro novo lá na surpresa Carro novo lá na surpresa Carro novo lá na surpresa Não é nem trem, nem trem Vai demorar bastante aqui Chegamos na surpresa 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 Olha que legal, né, gente Eita, meu cabeça não passou Chegamos na espada Melting por demora Melting por demora